Então galera, hoje tem unboxing da madrugada, hoje tem Victorinox, hoje tem Sofirn, hoje tem equipamento americano aí pra culinária mateira, então fica de olho, dá o like aí se tu gosta desse tipo de vídeo aqui no canal e bora lá ver o que que nós vamos desembalar aqui. Acompanhe! Aqui estamos mais um dia, sob o olhar sanguinário de Zeca Urugu, e chegou mais uma encomenda, vamos abrir então com este canivete aqui. Acompanhe um Victorinox para abrir outro Victorinox. O que será que temos aqui? Olha, aqui fora não diz o modelo, mas vamos abrir pra ver, acompanhe. Ah, eu conheço esse modelito. Aham, é um Bantam, Victorinox Bantam, show de bola, hein? Ele tem uma lâmina e uma ferramenta multifunção aqui que eu vou abrir e mostrar pra vocês. Esse canivete é muito leve. O tamanho dele é meio reduzido com relação ao outro. A lâmina dele é menor, olha só. O corpo dele é menor também. Eu não tinha reparado nisso. Eu não tinha reparado nisso, ele é menor mesmo. E eu não tinha reparado nisso, mesmo tendo um Bantam, como se pode ver pelo seu estado de conservação há anos. Faz tempo que eu tenho esse cara aqui. Aqui está, ó. É uma lâmina multifunção que serve como abridor de lata, abridor de garrafa e descascador de fio aqui, ó. Aqui tu coloca o fio aqui e fecha ele contra a moldura do canivete aqui e gira o fio pra descascar. Então, como eu já tenho um Bantam, meu antigão aí, esse cara aqui, vou continuar com ele. Faz parte de um dos meus kits aí. Esse aqui fica na mateira tática. Vou ficar com esse aqui pra mim então. E esse aqui vai de presente aí para os apoiadores do momento e membros do canal. Então, ainda é tempo de tu te tornar um apoiador ou membro. Clicando aqui embaixo em Seja Membro, a partir do plano VIP, tu entra no grupo de WhatsApp e tu vai concorrer a esse cara aqui, ó. Entre outros prêmios. Como, por exemplo, esta lanterna aqui e outras da mesma categoria. E outras maiores, outras menores. Menores que essa, acho que não. Enfim. Então, galera, mais um pacote aqui, ó. Do padrinho. Eu acho que eu já sei o que tem aqui. Então, vamos descobrir. Vou abrir com esse cara aqui. O canivete Boker Magnum Outdoor Cuisine. Acompanhe. Olha só. Se é Sofyrn, é coisa boa. Essa aqui então é a IF-22A. Uma lanterna que eu estou curiosíssimo para ver como é que ela é. Está aqui o manualzinho. Está aqui o lanyard. Está aqui o cabinho. Aqui o clipe. O clipe bem forte. Já dá para ver pelo peso. E aqui o tubinho para usar com a bateria 18650, se quiser. E aqui finalmente a lanterna. Vamos ver essa lanterna então? Junto comigo? Acompanhe. Curioso demais, galera. Curioso demais para ver essa lanterna. Olha aqui. Olha o formato. Sai, 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 sai. Deixa o fundo aí. Olha o formato dela. Olha o tamanho dela. Que tamanho bom de lanterna. Ela parece uma lanterna daquelas grandonas. Só que ela não é. Ela usa a bateria aquela... Como é que chama? Essa que eu vou botar o númerozinho aí na tela. E ela é uma lanterna que promete alcançar grandes distâncias, mas ainda assim ter um certo espalhamento. Então, bom, isso aqui é unboxing. Eu não vou testar essa lanterna agora neste vídeo. Até porque, para vocês que estão vendo esse unboxing, eu já testei essa lanterna aqui no acampamento da Cachoeira Escondida. Então, eu vou colocar o link aqui na tela para o vídeo do acampamento no qual eu testei essa lanterna. Legal demais, hein? Espero que não vai acender porque deve estar com papelzinho. Mas, enfim, o teste fica para o vídeo esse que está linkado aí. E que vai ficar na descrição também para quem quiser ver essa lanterna em uso. Tem um manualzinho aqui, ó. Avisando do papelzinho, jogante. Porta de carregamento. Olha esse refletorzão aqui. Refletor. Parece misto, meio enrugado, meio liso. Para ter dois tipos de foco, olha. Tem uma lente aqui também, parece, ó. Tem uma lente. Uma lanterna diferenciada que eu vou ter que testar legal aí. Valeu, padrinho, ó. Tamo junto, hein? Que lanterna gostosa de pegar. Muito reto. Ai, que sono. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver o que tem aqui. Acompanhe. Vai vendo. Uma frigideira Lodge, americana. Um protetor para o cabo aqui, ó. Vamos olhar com mais calma. Acompanhe, hein? Que presentão, hein? Esse foi o meu amigo Flávio que me deu. Vai vendo aí. Vai vendo aí, Lodge, Cass Iron. Olha aí. Tem até em espanhol. E francês. 16,5 centímetros. Made in USA. Uma frigideira de ferro fundido, galera. Vai vendo. Olha aí. Lodge. Que presente, hein, Flávio. Pô. Se superou. Olha aí só. Made in the USA. Lodge, Cass Iron. Muito bem. Tô felizão. É pesada. Bem pesadinha. E aqui, ó. Pra tu segurar ela. Pô. Isso aqui vai sair molho de tomate, ovo frito e muita coisa boa. Quem gostou desse unboxing da madrugada, dá o like aí. Se não tiver inscrito no canal, demorou. Te inscreve aí. Te agradeço. E faz teu comentário. Diz o que tu achou dos equipamentos que eu mostrei aqui nesse vídeo. Se tiver alguma dúvida, é só perguntar. Valeu, galera. Até o próximo unboxing da madrugada. E acompanhe.